A estradazinha passou um dia subida apareceu de novo banhãozinho bancadazinha de couro bancadazinha toda pretinha toda bonitinha cabinezinha dupla banhãozinho bancadazinha canhãozinho bancadazinha uf banhãozinho bicicleta e venezuela e e A suspensão na frente. A suspensão zona dela aqui, ó. Vem, ó. A suspensão zona dela, a gente tem que dar aula. Aqui a traseira aí, ó. A estrutura da suspensão. Parece a turma. Aqui a suspensão zona dela aí. Puxou. Puxando o dedo, ainda não encosta ainda, né? Olha a diferença. Olha a cura aí. Vai só a cura. Vai só a cura aqui, ó. Vai só a cura aqui, ó. Vai só a cura. Aqui um, ó. Tá, vai só a cura. Vai só a cura aí. Vai só a cura. Vai, você? Vai, ó. Tá. Vai já, o Hじalinho?